Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty e em 2023 estreou o filme A Pequena Sereia. É um filme de fantasia, um musical que estreou em 2023, é uma longa metragem. A Pequena Sereia é uma adaptação da Livy Action do filme de animação de 1989 com o mesmo nome. Uma jovem sereia faz um acordo com uma bruxa do mar para trocar sua bela voz por pernas humanas para que possa descobrir o mundo acima da água e impressionar um príncipe. O filme A Pequena Sereia tem uma crítica até positiva de 70% no site Hot Dermatóis, site crítica. A Pequena Sereia é um longa metragem que estreou em 2023, um filme de fantasia e um musical. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes séries. Até a próxima e tchau! Curte aí!